O que é você? Porém, essa é a pergunta que todo mundo faz quando acabou o ensino secundário. Eu já sabia o que eu queria, os meus pais também. Os meus pais queriam que eu fizesse contabilidade de matéria, aprimorar os conhecimentos matemáticos. Concordei e eu estava naquela fase da adolescência que as mães dizem fase dos rebeldes. Fui lá e inscrevi-me na engenharia informática. Porque eu quero ser. Quero ser aquela expert em Word, PowerPoint, abrir computadores e ganhar muito dinheiro, claro. Na turma éramos 60 estudantes, onde 5 eram mulheres, contando comigo. Nos trabalhos que nós fazíamos, cada mulher ficava no meio de homens. Atenção, que os trabalhos que nós fazíamos não tinham nada a ver com Word nem PowerPoint. Era desenvolvimento de sistemas e aplicações complexos. E os homens ficavam com essa parte mais complexa no desenvolvimento de sistema e as mulheres tinham o papel principal a desempenhar. Dar palpite se os componentes do sistema poderiam estar mais à esquerda ou mais à direita. Infelizmente, não éramos aquelas mulheres que colocávamos as nossas unhas compridas por cima dos teclados cruzes. A turma foi se reduzindo, das 5, 3 desistentes, alegando que não podiam continuar com o curso porque não estavam a ser capazes para tal. E outros fatores que eles desistiram são os sonhos. Eu, a sobrevivente, hoje trabalho com a engenharia e a outra, a sobrevivente, nem por isso. Hoje é uma grande empresária e de venda de cabelos. Nessa área de engenharia, há sempre uma... Pelo menos uma. Nas conversas com outras sobreviventes, uma contou-nos que teve uma grande oportunidade de estagiar numa empresa de aviação, onde ela era uma técnica de manutenção de aeronaves. Sofria, porque os colegas não acreditavam na capacidade de ela mudar pelo menos o pneu à roda do avião. Contudo, ela também ouvia dir-se Não fique perto do motor ou o teu útero vai estar estragado. Depois de muitas coisas como estes e muitas sobreviventes que nos unimos, decidi criar uma comunidade que planta no coração das mulheres um conceito de solidariedade, que é a união entre as mulheres, baseada em respeito, empatia, respeito, empatia, compreensão, a busca da liberdade de ação, de expressão nas áreas tecnologias industriais. Para tal, nós precisamos saber o que ela quer. Ajudamos ela a descobrir as suas paixões. Com base naquelas coisas que elas amam, nós colocamos é mais fácil serem receptivas à busca e a explorar a tecnologia. Ensinamos ela a programar. Elas simplesmente pegam no corpo e fazem coisas maravilhosas para terem habilidades comerciais e úteis, trabalhando em grupo entre meninas para resolver os problemas comerciais reais do nosso Moçambique. Uma das principais chaves para a motivação é a inclusão. Incitivamos essas mulheres a buscar outras mulheres, outras meninas com as mesmas ideias, para elas devolverem e trocarem experiências. Nós vamos além da inspiração, levamos essas mulheres a participarem de vários grandes eventos que têm como oferecer oportunidades de ampla gama de opções para carreiras disponíveis. Sim, nós temos que encontrar essas mulheres porque essa é uma das únicas, é uma delas, é uma das armas que nós podemos colocar a mulher na área de desenvolvimento de tecnologia e na ciência. Hoje, lembram aquela moça que eu falei do útero, que é a Dirce? Ela descobriu as suas paixões, ela usou a tecnologia como fez no curso dela, tem projetos a desenvolver, colocamos em incubadoras e também ela faz parte da equipa administrativa do Mutiana Code. Nós queremos lutar, queremos levar essas mulheres para que elas estejam capazes de dizer eu hoje fui inspirada, hoje eu não fui julgada, não julguei a outra e fui compreendida e sou capaz de abrir o motor do avião. Por favor, Dirce, levanta-te, levanta, please. E quero pedir uma salva de palmas para as mulheres como elas que estão aqui presentes. Obrigada. Aplausos Obrigada.